Deus está orgulhoso de você, sabia? Você tem tanto motivo para desistir, você tem tanto motivo para ser uma pessoa ruim, mas você não desiste. Você nunca deixa de correr atrás, você nunca deixa de ser uma pessoa boa para as outras, mesmo depois de tudo que você passou. Quem te olha assim, sorrindo, não faz nem ideia das batalhas que você teve que enfrentar, das lutas que você teve que travar. E vencer. Esse vídeo é só um aviso para você não desistir. Continue. Deus vai honrar você. Ele vai abençoar a sua vida e vai realizar os planos do seu coração. Porque você tem sido uma pessoa generosa, uma pessoa boa, e acima de tudo, você não perdeu a sua fé, mesmo depois de tudo que você enfrentou. Apenas continue sendo essa pessoa boa que você é. E logo, você vai colher toda a bondade que você plantou.